Com a Leone, devolveu no Tietê, vai abrindo espaço, vem o tiro, bateu na zaga, chegou pra dominar, Rafael Marques foi pro chão, o juiz marca a falta, marmaca fora da mão, agora ele deu pênalti, agora ele deu pênalti, pênalti para o Palmeiras, o Bandeira que ajudou, hein, o Márcio Gleidson Correia Dias, foi quem disse pra ele que a falta tinha sido dentro da grande área, o time do Botafogo vai inteiro pra cima do juiz, pênalti marcado em cima do Rafael Marques. A chance para o Palmeiras abrir o placar, você tá revendo aí, ó, a chegada do Jefferson, o Rafael cai bem dentro lá da grande área, e aí Vilaron, deu pra ver, foi dentro, foi fora, foi pênalti? Eu tive a impressão que o contato, não, a falta existiu, Newton, mas eu tive a impressão que o contato foi fora da área. Estamos revendo aí, tentando ver por vários ângulos, né, acho que a melhor é a imagem anterior, naquela mais lateral, que a gente consegue ver a linha, aí, vamos ver de novo, ó. E aí, Vilaron? Fora da área. Fora da área, né? Ele cai muito dentro da grande área, mas o contato, como disse o Vilaron, é fora da grande área, né? O juiz tava certo, né, o Bandeira acabou estragando a vida dele, que o juiz tinha marcado fora da área. O Bandeirinha, o Márcio Gleidson Correia Dias, foi quem disse que a bola tinha sido dentro da área, e o juiz acabou atendendo a este chamamento e marcou o pênalti para o Palmeiras. Ó, essa imagem lateral, ó, o contato é agora, agora, no pé direito do Rafael Marques, né? Foi realmente fora da grande área. Jean pediu a bola, o Michel Alves está concentrado, mas ainda não na sua baliza. E o Jean é quem vai bater o pênalti para o time do Palmeiras. Podendo abrir o placar aqui na Arena Palmeiras. Celulares acionados para filmar o instante. Muitas luzinhas nas arquibancadas. Agora sim vem o Jean, com paradinha, perna direita, a batida! Gol do Palmeiras! Jean cobrando o pênalti. Doze minutos do segundo tempo. Foi mais conservador, bateu mais no meio do gol, esperando o goleiro cair para o lado, para abrir o placar para a festa do torcedor do Palmeiras. Jean! Um para o Palmeiras, zero para o Botafogo da Paraíba. Bateu no alto, mas bateu bem no meio do gol, você vai ver aí nesta repetição. Mas com o Michel Alves escolhendo o canto, não deu para voltar. Um a zero, Palmeiras na frente, Guilherme. Um monte de tranquilidade da parte do Jean, tranquilidade essa que espera se o time do Palmeiras tenha daqui para frente para conseguir trabalhar um pouquinho mais a bola. O Botafogo vai ter que mudar a sua boa estratégia. Mais fácil, né Milton? Típica jogada. Vai lá. Olha o Palmeiras chegando de novo. Eric para cima da marcação, tocou no Rafael Marques, dominou, vem o goleiro a batida! Gool do Palmeiras! Rafael Marques! Marca de 17 minutos. O Palmeiras veio rápido. O próprio Eric e o Rafael Marques participando da jogada, meio aos trancos e barrancos. O Eric toca para o Rafael, ele consegue tirar o zagueiro e com calma buscou o canto. O Palmeiras amplia! Rafael Marques, Palmeiras, dois, Botafogo, zero, Vilaró. E aquela boa defesa do Botafogo agora, toda desarrumada. De fato, o impacto do primeiro gol, o Botafogo até tentou sair, deu os espaços. É aquela situação de jogo, Milton, que faz naturalmente o técnico pensar o seguinte. Será que é melhor tentar buscar o gol ou administrar esse resultado, embora negativo, para tentar em casa reverter? É natural que se pense isso, porque o Botafogo deu espaços e o Palmeiras, excelente, cheio de velocidade. Embora a gente já tinha dito até que ontem já tinha sido vendido 20 mil ingressos. Mas é que no horário de 7 e meia, numa cidade como São Paulo, muita gente não consegue chegar no começo do jogo. Olha a bola recuada para o Tietê, dominou, trouxe para o pé direito. Opa, linda finta, abriu espaço, a batida, golaço! Gol! Gol do Palmeiras! Tietê! Uma pintura de gol na Arena Palmeiras! Na marca dos 35 minutos, o Dudu tenta aqui pelo lado direito, a bola chega no Alione, ele vai rolar na entrada da grande área. Olha o que vai fazer o Tietê, olha o corte. Traz para o pé direito, opa, já foi! Trouxe para a perna esquerda, uma bomba no canto do goleiro! Na marca de 35 minutos, o Palmeiras amplia! O Palmeiras vai botando a mão na vaga! Tietê! Três a zero, Vilaron! Um golaço! E é isso que a gente...